Quem que vai fazer massagem? Não acredito não. Quem vai fazer massagem hoje? Ó. Ela já tá pedindo. Não é, eu não posso começar enquanto ele não faz a dele. Quer subir? Vem. Vem. Ó, pede pra subir. Pede pra subir, aí, olha lá o que ele faz. E aí, vai se esticar? Ó lá. Aqui? Ali, ó. Assim, o neném vai fazer massagem na criança primeiro. E se ela muda de lugar, ele vai, gente, vem. Agora eu vou mudar de lugar, viu? Sim. Nem aguenta isso. Viu, Solange? Só posso começar depois dele. Agora eu vou mudar de novo de lugar, porque aqui tá muito apertado pra mim.